O alerta é para a mulher ficar atenta a qualquer sinal de violência que possa partir do companheiro e denunciar. A campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher foi lançada durante este seminário, no auditório da Casa da Mulher Maranhense. O evento, os desafios da mulher preta, foi aberto com música e palestra. Iniciou a programação que vai até o mês de dezembro. Esse momento é voltado para a rede, atendimento às mulheres vítimas de violência. E nós estamos nesse momento para dialogar e construir políticas públicas para minimizar o sofrimento dessas mulheres. A campanha é organizada pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão e envolve todos os órgãos que formam a rede de proteção à mulher. A mulher já sofre, sim, desigualdade, sofre preconceito e sofre a violência, mas isso, para a mulher negra, é de forma muito mais violenta, muito mais intensa. E por isso a gente precisa ter esse olhar e refletir as necessidades específicas da mulher negra. Nos próximos 16 dias, outras ações serão desenvolvidas com o objetivo de divulgar a campanha e incentivar a prática de ações pelo fim da violência contra a mulher.